Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Gente, vocês sabem que delícia que é um geladinho de goiaba, aquele geladinho de goiaba bem cremoso, gourmet, com aquela decoração no saquinho de goiabada, não é mesmo? E aquele geladinho nata goiaba, que a gente também faz aquela decoração no saquinho com goiabada. Tem também ninho com goiabada, que é uma delícia. E tem também o Romeu e Julieta. Então hoje eu vou estar aqui ensinando para vocês como derreter a goiabada para decorar os saquinhos de geladinho gourmet que a gente usa com goiabada, né? Então para fazer isso a gente precisa, eu tenho aqui um pacotinho de 300 gramas de goiabada. Ó, aqui ela tá durinha. Acho que vocês já viram esses pacotinhos no supermercado. Costuma ser bem baratinho, esse aqui foi menos de 2 reais. Então aqui ó, 300 gramas de goiabada e eu tenho aqui também 150 ml de água. Então vamos começar a preparar aqui para derreter essa goiabada, para ela ficar no ponto certo para você rechear, decorar, né, os seus saquinhos de geladinho gourmet. Ou até mesmo fazer um recheio para qualquer sobremesa aí que você vai fazer. Um pavê, um para bolo. Então a gente vai fazer, vou ensinar vocês a derreter essa goiabada aqui, que ela serve até mesmo como um recheio também de bolo de sobremesa. E para decorar o saquinho de geladinho. Vamos lá! Então aqui antes de mais nada, vou colocar essa goiabada aqui no prato. E vamos picar ela em quadradinhos. Ó, vou picar assim, vou picar ela em vários quadradinhos. É para facilitar quando levarmos para o fogo. Vou picar toda ela assim em quadradinhos. Então aqui, pessoal, nossa goiabada já está toda picada. E agora vamos pegar uma panela e vamos levar ao fogo essa goiabada picada com 150 ml de água. Então aqui vou colocar a goiabada na panela. Vamos colocar aqui a goiabada. E agora vamos acrescentar a água. E vamos ligar o fogo. Tem que ser fogo baixo, tá pessoal? E agora vamos ficar aqui mexendo até ela se derreter e chegar ao ponto que a gente precisa, que é o ponto para recheio. Já já eu volto, que aqui vai demorar um pouquinho. Para esse vídeo não ficar muito longo, não tem segredo. Eu vou ficar aqui mexendo até ela se derreter e já já volto mostrando para vocês o ponto. Ó, pessoal, já está começando a derreter nossa goiabada, ó. Mas ainda vai mais um tempinho aqui. Ainda tem muita goiabada para ser derretida. Vocês nem imaginam o cheiro maravilhoso que fica na cozinha, viu? Hum, é um cheiro muito bom. Ó, pessoal, tem que estar sempre mexendo em fogo baixo, tá? Não se esqueçam disso. O fogo tem que estar baixo para não grudar no fundo nem na lateral da panela. Olha, pessoal, nossa goiabada já foi toda derretida. E a gente está aqui agora só dando uma engrossada para chegar naquele ponto próprio para recheio. Aquele ponto que você pode rechear um bolo, uma sobremesa, entendeu? Só dando uma engrossada aqui, ó. Mas ela já derreteu. Olha, está quase no ponto. A gente não deixa engrossar muito, porque depois que ela esfria, ela fica um pouquinho mais consistente. Ó. Já está. Mas, ó, tem só um pedacinho de goiabada aqui ainda. É só dar uma apertada assim que já era. Ó. Nossa, o cheirinho está gostoso, viu? Aqui, ó. Já está praticamente no ponto. Engrossou. A gente, se você olhar aí, você já vai perceber que está num ponto que já dá para você fazer recheio. Ó. Ela deu uma engrossada. Quanto mais tempo a gente deixar aqui, mais grossa, mais consistente, né? Vai ficar essa goiabada de recheio. Esperar engrossar só mais um pouquinho. Vamos desligar e deixar esfriar. Não pode deixar também muito líquida, porque quando você colocar no saquinho de geladinho, se ela tiver muito líquida, ela vai se misturar com o líquido. Tem que deixar ela ficar um pouquinho mais grossa. E também, quando você for rechear um bolo, uma sobremesa, se ela tiver muito líquida, desculpa, ela vai se espalhar, né? Então, para fazer o recheio, você sabe que ela tem que estar um pouquinho mais consistente. Que é para ficar firme no meio do bolo ou da sobremesa que você estiver fazendo. Fogo baixo, tá, pessoal? Então, aqui, pessoal, ela já começou a se desgrudar do fundo da panela, ó, igual um brigadeiro. Então, já está na hora da gente desligar e deixar esfriar. Porque, como eu disse, depois que ela esfriar, ela vai ficar mais consistente. Então, é isso. Está prontinho aqui o nosso recheio de goiabada. Vou desligar aqui o fogo. Prontinho. Olha. Maravilhoso, ó. É bem simples de se fazer. E agora, deixar esfriar. E já está pronto para ser usado como... Para você decorar o seu saquinho de geladinho. Ou como recheio de algum bolo, de alguma sobremesa. Então, é isso, ó, pessoal. Está aqui prontinho o nosso recheio de goiabada. Só mesmo esperar esfriar, porque ainda está quente. Ó. Está vendo que maravilha? É bem simples, bem fácil de fazer. E tem muita utilidade, né? Tem várias opções aí para você estar utilizando. Principalmente aí no nosso geladinho gourmet. Ou nos bolos, tortas, sobremesas. Ó. Está prontinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, dessa sugestão. Se você gostou, deixe aí o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve para ajudar no crescimento do canal. Curte, comente, compartilha. E obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.